E aí e de que maneira podemos estimular a criança e de que maneira podemos estimular a curiosidade e a criatividade nas crianças eu acho que você chegou a responder isso nessa última pergunta sim também não eu vou responder essa pergunta né é como podemos estimular muito a gente pode estimular demais né os pais em casa pode ter grandes estímulos ou nenhum estímulo tá como que eu feito estímulo como que você conversa com essa criança que já vai começar lá da barriga a gente vai voltar de novo para lá para barriga como que você já estimulou essa criança na barriga é uma mãe que conversou com essa criança é uma mãe que quando nasceu ela já ficava vou te trocar a vou tirar sua meia agora e ficava brincando com essa criança o estímulo já começa a mim da barriga como que essa criança ela já foi sendo estimulada ou era uma mãe que só pegava a criança trocava e colocava para dormir pegar falava assim tá chorando de novo só falava das coisas né de das práticas do dia a dia ou você já estimulava essa criança desde pequena esse bebê era estimulado esse bebê e aí quando no período de desenvolvimento ela foi estimulada com o que dentro de casa que estímulo que você deu não pode sai daí né ou você pegou lápis de cor giz de cera deu para essa criança deu bloquinho de montar como que foi comprou brinquedo educativo para essa criança desenvolveu ela ativamente porque tem isso né não é só colocar um filho no mundo é a mãe tem que brincar com a criança mãe tem que estimular essa criança a nós somos até hoje né movimentados por estímulos o que que nos move a outra pergunta lá que faz você levantar todos os dias o que que diz o que que estimula o carnê das casas Bahia a bíblia lá para pagar o carro lá que nunca acaba não mas é verdade é aquilo que nos move né e aí e esse estímulo vem desde o momento que essa criança é concebida ela é concebida e você já está estimulando você é uma benção você vai crescer né você vai ter o melhor pai do mundo a melhor mãe do mundo porque o que vocês vão fazer por essa criança vocês vão dar o melhor de vocês vão dar um amor e vai dar os estímulos que ela precisa se ela se for uma criança que não tem estímulo é ela não vai ter a resposta dentro do desenvolvimento infantil e eu também ele já tive casos de criança que tinha suspeita de autismo e quando eu levantei a avaliação dessa criança eu entendi que a família ela não dava estímulo nenhum para essa criança nenhum e assim é tão interessante que com duas semanas de treino com a família essa criança ela mudou assim oitenta por cento do comportamento dela que legal ela não era estimulada e ela precisava só de um empurrãozinho exatamente que era com quem com a família passa a educar educa a família ai ai vamos lá e aqui e como atender as individualidades como atender as individualidades das crianças na educação educação aqui no geral eu acho que eu acredito seja na educação escola mas educação na educação em geral porque cada cada indivíduo é um único é para mim já tá na educação é uma pessoa que eu acho que se não esperava a pessoa tem essa pergunta é essa pergunta sua individualidade, e talvez, lá na infância, não se percebe isso, a gente acaba esquecendo, a gente, quando eu digo, é o contexto geral, né, de educação, acaba se esquecendo exatamente que a criança, ela precisa dessa individualidade, porque você quer fazer comparações, você começa a comparar. Ah, isso é muito real. Né, aí você começa a comparar com um coleguinha, com um irmão mais velho. Olha o seu primo! É. Tem a sua idade e não faz isso. Exato, exato, só que ele é um ser único, ele é individual, né, e tem que ter essa separação exatamente pra saber lidar com essa criança, o que que ela está pedindo pra você, que tipo de atenção que você precisa dar pra essa criança, o que que está faltando, o que que está, né, demais, às vezes pode estar demais, às vezes pode estar menos em todas as áreas. Não é só no amor. Porque a gente não só coloca amor, a gente coloca ensino, educação, né, é, a gente entra também as questões também de comportamentais do que você veste nessa criança também. De roupa, se é você que está vestindo ela, se você já deu pra ela autonomia pra ela aprender a se vestir. Vou vestir as duas crianças gêmeas iguais. Quando não são gêmeas, vestem iguais também. Sim, até então a mãe faz isso exatamente pelo contexto de serem iguais e não saber quem é que é a roupa de quem. Vamos pensar. Você já parou pra pensar sobre isso? Não. É, exatamente. Não. Porque assim, você tem duas crianças iguais. Como que você coloca roupas diferentes e como que você vai saber quem é quem? As vezes são os gêmeos que não são totalmente iguais, né? Mas aí essa mãe compra roupa igual exatamente pelo fato de ter duas crianças iguais. Como que ela vai comprar roupas diferentes? Ela acaba comprando essas roupas iguais exatamente por conta disso. Mas a partir do momento que esses gêmeos vão tomando autonomia, essa mãe pode dar esse diferencial pra ele dizer assim, você quer se vestir igual ao seu irmão? Entender a diferença dos dois mesmos sendo gêmeos. Exatamente, né? Eu conheço mãe que mesmo não sendo gêmeos, as crianças têm nove meses diferentes porque ela engravidou exatamente no momento em que estava ali no período dos 45 dias da vida. E aí essa criança nasceu e a outra, a que era mais velha, era prematura. Então a mais nova acabou ficando do mesmo tamanho que o mais velho. Que o mais velho, né? E aí, como que essa mãe fica? Meu Deus, né? O que que ela fez? Foi lá e comprou roupa tudo igual e veste os dois como se fossem um só. Mas vai chegar o momento que ela vai entender isso, né? Talvez esteja mais nela do que na criança. Tem que entender que o RG é diferente também. Também. Minha mãe, ela também. A gente tem um ano de diferença. Uma tinha um vestidinho e a outra tinha igual. Só mudava a cor. Só mudava a cor. Isso quando não era a mesma cor. E não te perguntava, você quer usar vestido? Cabelinho igual, sapato igual. Pois é. E as pessoas falavam, elas são gêmeas? Não, nós não somos gêmeas. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte. Mas não esqueça. Aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.